Cestou, pessoal, cestou, e se cestou, eu já disse a esses assustadores aqui no canal Leram, até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu estou pesquisando um caso, acabei encontrando outro, que eu achei muito interessante, até porque tem muita semelhança com o Rancho Skinwalker. Claro que o Rancho Skinwalker teve muito mais ali atenção, chamou mais atenção, tiveram mais pessoas que foram investigar, diferente desse lugar aqui que eu vou contar pra vocês hoje, que é o Triângulo de Bridgewater. Então, esse lugar, tá, que acabou surgindo com a chegada dos colonos lá por volta de 1600 nos Estados Unidos, ele se torna também algo muito semelhante ao Rancho Skinwalker, por conta de suas entidades, e também das aparições, possíveis aparições de nativos dançando e fazendo os seus rituais como se fosse ainda na época dos colonos, e também muitas e muitas histórias, lembrando aí que existiu um povo que esteve nesse lugar, que habitou esse lugar, e que também tem ali a sua própria entidade, tem também o seu próprio Skinwalker, conhecido por fazer as pessoas se lembrarem de tudo que elas fizeram de ruim. Então, é sempre indicado pelas pessoas que contam a história que se você tiver feito algo de mal, algo que podia prejudicar a vida de alguém, que você não entre de Bridgewater. Então, é bem importante lembrar que se você estiver passando por lá, toma cuidado aí, principalmente com a sua mente. Essa história é incrivelmente boa, tem relatos de várias luzes, então pessoas interpretam de diferentes formas, tem pântano, tem floresta, e todos esses lugares têm histórias pra contar, e também aquelas lendas, né, aquelas lendas que a gente adora, como por exemplo a lenda do caminhoneiro, fantasma, entre outras coisas, então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, também verifica a tua inscrição, o teu sininho de notificação, e me segue. Você sabe onde? No arroba joicerodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, é um prazer enorme repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta, e a gente já começa esse caso, então Penny e Jack, vinheta. Bom, vocês sabem que eu não curto sensacionalismo, existem também assuntos que eu não sou inclinada a acreditar, porém hoje é o Cessas Assustadoras, então tudo que a gente quer é uma boa história. Primeiro vocês devem estar curiosos aí por que se chama O Triângulo de Bridget Walder. Esse nome, ele foi dado por um pesquisador que olhou o lugar, acabou fazendo uma triangulação do lugar, e percebeu que as pontas, elas englobavam três cidades, e nessas três cidades aconteciam aparições, aparições sobrenaturais. Então as três cidades seriam Abiton, Rainbow e Freetown, batizado dessa forma por um criptozoologista. Eu já vou explicar para vocês o que é chamado Coleman, tá? Lauren Coleman, ele se sentia muito atraído por esse lugar justamente pelos avistamentos que eram relatados. Sendo ele um criptozoologista, que é uma ciência que tenta provar que alguns seres como, sei lá, pé grande, entre outras coisas, lobos gigantes, e seres aí que são conhecidos até como sobrenaturais ou fantasiosos, eles, na verdade, eles existiram, eles apenas não estão constando, vamos dizer assim, nas espécies conhecidas. Então eles não chegam a ser pessoas que perseguem o paranormal. Tagem dessas coisas, são animais que ainda não foram ali catalogados, são seres que ainda não foram catalogados. Então a criptozoologia, ela se trata disso, e existe aí um número gigantesco de criaturas que são, então, considerada criptídeos. Como esse é um lugar onde as pessoas relatam ter avistado pé grande, relatam ter avistado luzes estranhas no céu, e também entidades, entidades muito grandes aí que vinha da época ali dos povos originários daquele local, entre cobras gigantescas, e caramba, tem muita história nesse lugar, mas muita mesmo. E como eu disse para vocês, ela lembra muito também o Rancho Skinwalker, e ela tem um ser que eu gosto bastante, inclusive eu já fiz aqui no canal, que seria como se fosse o Homem Mariposa. Só que eles aí tem o nome, né, Thunderbird e tal, que eles descrevem como sendo um pássaro, mas um pássaro gigante, que diversas pessoas acabam vendo, e que normalmente esses seres, eles aparecem para tentar evitar alguma coisa. Alguns acreditam que eles fazem parte de um grupo de mega animais, que foram aí alguns mil anos atrás, algumas décadas de mil anos retrocedendo, existiram, e que acabaram aí sobrevivendo de alguma forma, então existiram, mas não poderiam estar existindo, ou não deveriam estar existindo. Quem é que pode dizer o que pode ou não existir no nosso planeta, se um dia ele já esteve aqui? Eu acho muito mais plausível do que pensar que um ser de outro planeta vai querer vir aqui até a Terra, fazer o que, assim, se tiver algum que tiver com essa ideia, eu digo para ele, não venha, não tem nada aqui para você encontrar, porque sinceramente isso aqui, a gente já está quase indo para o planeta de vocês, então não adianta que aqui não tem nada para vocês encontrarem, assim, de tão interessante. Mas esse é um lugar extremamente misterioso, mas muito misterioso mesmo, que inclusive faz com que o lugar seja um local deserto. É apenas pelos avistamentos? Não, também pela localização, afinal de contas, o triângulo, ele fica numa região onde as pessoas não sentem aí muita vontade de ter uma casa, ou de fazer parte ali de uma cidade. Tem uma coisinha num canto, tem uma coisinha em outra, mas não dá para chamar de uma população. São pouquíssimas pessoas aí que acabam ficando, mas que também têm suas histórias para contar, elas ficam apesar de, e não tenham a ideia de, de repente, querer ir até esse lugar, porque ele tem uns fenômenos aí que acabam agindo na mente, que pode ser explicável, porém, o resultado não é muito bom, e acontece aí em algumas florestas, alguns pensamentos que, de repente, você acaba tendo, principalmente num momento tão tecnológico, onde a gente está sempre aí com algum tipo de estímulo mental. Então, quando você entra num lugar onde você só encontra floresta, silêncio, você começa a ficar você com a sua mente, coisas começam a passar pela sua cabeça, e, às vezes, o resultado disso é encontrar em você alguns dias depois, porque você decidiu que não estava mais legal a vida para você, e se é que vocês me entendem, isso acontece muito nesse lugar. Eu não vou ficar tentando rasgar o inglês que eu não tenho aqui com vocês, então, forest é floresta, e eu vou chamando as coisas aí de acordo com o nosso idioma, para que a gente entenda de verdade o que acontece em cada lugar, e também cavernas e coisas que podem não ter nada a ver com o sobrenatural, e sim com pessoas muito más, porque vocês imaginem um lugar tão grande, é uma extensão de terra de 520 km², é o que diz aqui a maior parte das fontes, não tem ninguém próximo, então isso acaba virando também um local de descarte, como a gente acabou vendo também no Triângulo de Bennington. Então, esses lugares têm sempre duas funções, aparecerem coisas estranhas, e também acaba sendo um local de desova para pessoas que acabam cometendo os seus delitos. As cidades que compõem esse famoso Triângulo de Bridgewater, ele começa a se formar por volta de 1639, quando as cidades começam a ser colonizadas, os colonos começam a chegar e criam dentro desses lugares pequenas cidades, cidades muito pequenininhas, inclusive depois até tem histórias de cidades que desaparecem do nada, e a gente vê como isso era muito fácil, né, porque a comida, tudo era muito difícil, quando eles chegavam, enfim, no local, eles encontravam os nativos que estavam defendendo o seu território, e eles normalmente acabavam sendo pessoas aí que acabavam atribuindo tudo que eles não entendiam ao sobrenatural. Nessa história, porém, quem acaba contando a versão é o próprio dono da terra, é o povo Opanoag. Então, o povo Opanoag, eles contam que o que aconteceu e devido ao que aconteceu no lugar, foi sim colocada como se fosse uma maldição em cima dessa terra, e que essa terra, ela ficaria adoecida para sempre. Inclusive, o povo Opanoag, eles eram um povo teoricamente pacífico, porque não pensem vocês também que não tinham disputas de terras entre também diferentes povos, existia sim, e também precisava de defesa, então existiam os guerreiros. Então, quando se fazem os rituais, as danças, tudo isso é colocado também para quem está aprendendo. O povo Opanoag sabia que eles tinham uma necessidade muito forte de possuírem guerreiros, de possuírem também os aqui, né, para a gente entender melhor, feiticeiros, e também as pessoas que lidavam com a cura. Então, quando eles faziam isso, eles começavam a passar tudo isso para os novos, né, os novos membros que iam fazer parte, então, dessas funções dentro ali da tribo deles, o que acontecia é que eles tinham medo que essas pessoas se envaidecessem com tudo que eles estavam aprendendo, com os poderes ali, considerados poderes que eles estavam aprendendo. E acontece que tinha, assim, uma entidade que tomava conta disso, uma entidade muito poderosa, que também era considerada como se fosse um skinwalker. O Opanoag seria basicamente essa pronúncia, ele era uma entidade, uma entidade muito antiga e poderosa para o povo Opanoag. Então, quando você estava aprendendo alguma coisa que era muito séria para a tribo, uma coisa muito importante, se você se envaidecesse com o que você fez, se você curasse uma pessoa e ficasse envaidecido, se você precisasse lutar e você ficasse envaidecido pelas pessoas que pereceram pela sua mão e, entre outros pensamentos, pensamentos que não eram pró ali ajudar as pessoas da sua tribo, você acabava tendo o Opanoag na sua cola. E não era uma coisa muito legal, não. E o Opanoag, ele funcionava como se fosse, então, um espírito que lembrava você que o que você fez não era uma coisa legal. E como ele fazia isso? Para os homens que não estavam de coração limpo, por ter ido para algum tipo de conflito e acabar ganhando e acabar se vangloriando disso ou por ter salvado uma pessoa com os poderes mágicos que eles aprendiam ou as coisas que eles aprendiam dentro dos rituais e, até mesmo, como se fossem ali os seus atributos ali. Toda a ritualística do povo, você começava a ser assombrado pelas suas próprias ações. E o Opanoag fazia você se lembrar de tudo isso. Então, isso começava com sonhos. Você começava a sonhar com as coisas que você estava fazendo. E se você tivesse tirado a vida de uma pessoa e você estivesse se vangloriando disso, você começava a reviver aquilo várias e várias vezes. Como, por exemplo, ouvir de forma muito, mas muito alta e com uma consciência dentro de si muito maior de que o que você fez foi errado. Quando você começava a ter um sonho com algum ato que você fez e que você acha que pode ter sido condenável porque você começa a sonhar com esse ato, você sabe que o Opanoag não está gostando da sua conduta. E se você continuar, se você continuar agindo desse jeito, ele acabava ficando com você. E era quando o Opanoag colocava como se fosse um ajudante ou até mesmo, vamos colocar aí, uma certa perturbação nessa pessoa porque ela começava a reviver isso incessantemente a ponto de muitos procurarem ali os curandeiros. Curandeiros dentro de uma tribo não é só do corpo físico, mas também ali da sua alma, do seu espírito. Então, eles tentavam quebrar isso como se fosse uma forma de se redimir com esse espírito para que eles não ficassem malucos. A verdade é essa, porque eles ficavam revivendo, revivendo, revivendo e viam coisas, inclusive que muitas vezes eles viravam as costas e iam embora, que seriam os minutos finais da pessoa ou até mesmo do ato ali que eles acabavam praticando e isso ajudava a mantê-los ali numa certa ética. Quando eles nem sabiam o que significava isso, o povo, o mundo em geral, eles não sabiam o que significava isso, eles já tinham aí uma entidade que simbolizava uma certa ética. Eu achei super bonita essa parte aí desse espírito, desse grande espírito aí que era o principal espírito aí dos Opanoag. Nós estamos falando de uma época onde tudo ainda era mais normal, onde tudo era mais tranquilo. Quando começam a chegar os colonos britânicos, a coisa começa a sair totalmente de controle. Primeiro, essa galera traz um povo estranho, um povo que começa a tomar locais, que foi o que aconteceu aí no Triângulo, como, por exemplo, o próprio cemitério deles. Então, eles estavam, eles tinham ali toda a sua ritualística de como fazer todos os enterros, de não mexer. Então, tinha todo um sistema que essas pessoas simplesmente foram lá e montaram barracas, assentamentos, seja lá o que for, e eles explicavam que lá, porque eles começavam explicando, lá era solo sagrado e eles não aceitavam que a floresta era solo sagrado. A floresta, ela também tinha um lado que era como se fosse um pântano, mas, na verdade, conhecemos aqui no Brasil como charco. Ele não chega a ser um pântano, ele só é extremamente úmido, mas, mesmo assim, entre alguns lugares que estavam já com mais do povo, do povo originário, eles acabaram tendo que ficar nesse lugar e eles foram avisados. Aí, não é lugar para vocês acabarem levantando seu acampamento. No começo, existia um diálogo, eles conseguiam dialogar com o povo nativo daquele lugar, só que acontece que, com o passar do tempo, eles começaram a querer mais e mais terras. Eles iam se deslocando, se deslocando, se deslocando e começavam a culpar as coisas que eles começavam a ver, culpavam, então, os nativos. Diziam que os nativos estavam fazendo ali feitiçaria contra eles porque eles começaram a ver coisas ali que não eram muito legais. Lembrando que boa parte das pessoas que chegavam, tá? Os colonos que chegavam, eles eram puritanos, então, eles olhavam toda aquela forma de vida, né, do povo nativo e eles achavam aquilo totalmente bizarro e o povo nativo olhava para eles e achava a mesma coisa. Eles começavam a ver luzes, bolas de luzes, assim, muito estranhas que apareciam no lugar e uma coisa que eu achei engraçada em toda essa pesquisa é a cor. Independente da época em que se é falado sobre essas bolas de luzes, é descrita como bolas de luzes amarelas por algum motivo. Existe um fenômeno chamado fogo-fato que é um fenômeno que acontece quando existe pântano, então, você pensa num pântano, é muita matéria, matéria orgânica, então, matéria ali que vai acabar entrando em putrefação, liberando gases e tal e acaba se formando, então, essa luz que, na verdade, é como se fosse mesmo um tipo aí diferente de fogo, eu não sou química, tá, gente, mas é mais ou menos aí o que significa. Eu escuto muito sobre isso quando a gente está assistindo programas de pesquisa paranormal e tem pântano, então, eles falam bastante aí, né, dessa questão do fogo-fato e o fogo-fato, ele é um pouco diferente aí de, de repente, esse deslocamento aí dessas bolas de luzes e tal, mas poderia ter sido uma interpretação, porém, panoagues era um pouco diferente para eles, quando apareciam essas bolas de luzes, muitas vezes alto, como se fosse um tipo de parede, aí, desse tal fogo-fato, vamos chamar assim, ou luzes aí que ninguém conseguia explicar, nesse tom amarelado, e os nativos tinham uma teoria sobre isso, eles diziam que quando as pessoas chegavam lá, porque elas tinham uma missão, independente se fosse colonos, aparecendo aquele fogo, eles sabiam que eles tinham uma missão, e eles tinham que permitir que aquela pessoa habitasse aquelas terras, então vocês vejam que eles também não acabavam indo totalmente contra os colonos logo de cara, os colonos podiam ter essa atitude em relação a eles, mas eles eram muito mais abertos e muito mais receptivos, eles conseguiram, com o tempo, principalmente aí nesse triângulo, fazer uma amizade, eles chegaram a ter uma convivência muito boa, tá, o povo panoague e também os colonos, só que tinha um homem, um homem chamado rei Felipe, que nessa época, por volta de 1600 e pouco aí, esse rei Felipe, ele não gostava nem dos colonos e nem do povo panoague, principalmente do povo panoague, ele não gostava, e ele desconfiava dos colonos, ele achava que os colonos tinham que respeitar ele, como se ele fosse realmente um rei, e tinha toda uma questão de território, eu acredito que já estava rolando um certo pagamento de impostos, ele queria alguma coisa ali em relação aos colonos, e aí o que aconteceu foi que um dia, ele acabou mandando o irmão dele, ele ainda não era rei, ele manda o irmão dele conversar com os colonos para ver se eles conseguiam diminuir essa certa rixa, só que o que aconteceu foi que no caminho, o irmão dele adoece, e quando o irmão dele adoece, ele imagina que o irmão dele foi envenenado, quando na verdade, o irmão dele pegou alguma doença no caminho, por quê? Quando esses colonos, eles começam a chegar, em todo o território, todo o território que tiveram colonos chegando, muitas vezes os povos que estavam ali não conheciam, que eram as doenças, doenças que eram próprias do povo deles, só que eles não tinham resistência para isso, isso também aconteceu no Brasil, isso aconteceu em todos os lugares que essa galera chegava e decidia dominar tudo, e parece que esse irmão desse rei Filipe acabou padecendo de uma doença, e não conseguiu terminar ali a sua jornada, terminar o que ele precisava fazer com vida, e nesse momento, o rei Filipe, ele decide que ele quer se vingar, ele quer descobrir quem fez isso com o seu irmão, porém, quando ele chega até os colonos, ele acaba dando uma, bom, é melhor eu me segurar aqui, eu sou casado, tenho filhos, então eu vou tentar ficar na minha, porque senão eu vou perder a cabeça, literalmente. Então, os indígenas, os colonos, chegaram para ele e falaram, olha, você vai aqui, sei lá, uma paz, porém, você vai despir-se de suas armas, porque nós não temos essas armas, então você deixa de lado e nós selaremos a paz, e ele se nega, é nesse momento que quem perde ali a paciência, não é só os colonos, mas o povo Upanoag, eles sabiam que ele não queria a paz, ele estava arrumando ali um jeito, para ficar mais próximo daqueles colonos, e trazer com ele mais e mais ali, pessoas, para acabar com a paz, que eles tinham conseguido estabelecer entre colonos, e também o povo Upanoag, quando esse rei, ele aparece e faz esse tipo de coisa, ele acaba encontrando um Upanoag, sem nenhuma paciência, que acaba fazendo, de fato, ele perder a cabeça, essa cabeça perdida, é colocada em uma lança, que fica por 20 anos, ali, já mostra, do que acontece, quando você tenta mexer, nas relações, entre os Upanoag, o rei Felipe, teria feito tantas coisas, e teriam acontecido, também, tantas batalhas, nesse lugar, que depois, o povo Upanoag, eles acabaram, amaldiçoando a terra, eles disseram, que eles sempre teriam, com eles, e então, Upanoag, vocês lembram do Upanoag, aquele que sempre faz, a pessoa, lembrar, das coisas, que ela deveria, se envergonhar, e que na verdade, ela está ali, se gabando, alguns precisavam, ir para a batalha, precisavam chegar a esse ponto, mas não era, para eles sentirem, orgulho disso, então, eles dizem, que os fenômenos, segundo o povo Upanoag, o Upanoag, dessa vez, com o R, tá, essa entidade, ela na verdade, está naquele lugar, para fazer, essa história, ser lembrada, por pessoas, que teriam participado, de tudo aquilo ali, que teriam feito, aquele lugar, ser profanado, como, por exemplo, o próprio cemitério, então, dos Upanoags, a floresta, que era uma coisa, que dava medo, em tantas pessoas, nessa época, entre 1600, 1700, era o cemitério deles, e eles acabaram ali, tendo assentamentos acontecendo, então, tudo isso gerava batalha, depois, eles simplesmente, iam para locais, que para eles, era sagrado, e levantava outro acampamento, então, demorava muito tempo, para se encontrar, um ponto de equilíbrio, até que tem uma hora, que a coisa sai de controle, e todo mundo, acaba se juntando, e dizendo, bom, o melhor mesmo, é botar essa galera, para fora, vamos tirar esses nativos aqui, tomar as terras deles, e ficar com a consequência, então, eles teriam feito isso, justamente, por todas as ações, aí, que teria acontecido, contra o povo deles, e eles deixaram, ali, dizem, que eles teriam, então, deixado, o Ropanoag, que cuidasse, das pessoas, que teriam feito, tanto mal, tanto para a tribo, como também, para a terra, fotos, boa parte das fotos, que eu estou colocando, para vocês, é ilustrativo, só para a gente ter, mais ou menos, uma ideia, mas aí, a gente vai dar um salto, aí, um salto nas décadas, aí, vamos para 1900, já vamos dar um salto, nisso tudo, porque o que vai acontecer é, vai ter toda uma divisão de terras, muitas cidades, elas vão surgir, algumas por muito tempo, outras por pouco tempo, algumas com uma população, que chegava a 500, 600 pessoas, outras muito menos, do que isso, até que o pessoal decide, se deslocar mais, para Nova York, ou Boston, né, que são ali, os dois lados, do triângulo, então, bom, então, vamos dar um salto, um salto no tempo, aí, para o ano de 1900, 1930, e assim por diante, que é quando, né, o pessoal começa a ter um pouco de ciência, um pouco de noção, das coisas que começam a acontecer nesse lugar, não é como se, de repente, fosse, ah, não, vamos encontrar um lugar, que começa a ter manifestações sobrenaturais, não funciona desse jeito, então, existiram pessoas que se aventuraram, no pântano, tá, no pântano de Okomoke, então, o pântano de Okomoke, era o pântano, justamente, daquele espírito, daquele espírito, que fazia as pessoas se lembrarem, das coisas, que não eram muito legais, ali, de se lembrar, e também, nos limites dessas terras, é encontrada a rocha de Deaton, e a rocha de Deaton, ela tem ali, algumas inscrições na pedra, e essas inscrições, elas podem aí, ter vários e vários, aí, mil anos, porém, as pessoas não têm certeza, então, muitas pessoas acham, que de repente, foi só uma coincidência, essa pedra, ter esses desenhos, tem também uma pedra, que muito se assemelha, ali, ao que seria o rosto, né, o rosto humano, isso aí, é visto em alguns lugares, aí, de rocha, e tudo dentro, desse perímetro, esse perímetro, considerado sagrado, pelos povos originários, aí, na época, em que esses lugares, eles eram utilizados, ali, cada coisa, né, para uma finalidade, um lago, onde, para eles, esse lago, também, tinha um significado diferente, e é justamente, nesse lago, que algumas pessoas, vão avistar, coisas estranhas, vão avistar, tem gente que diz, né, dizem, dizem, que avistam, o que seria uma grande serpente, uma serpente muito grande, poderia ter, aí, a largura, né, a espessura, de um tronco de árvore, então, seria como se fosse, uma anaconda, alguma coisa assim, dessa do filme mesmo, uma coisa muito, mas muito grande, que chega, ali, a gente pensar, que se trata, até, de mega, né, mega animais, aí, que o pessoal chegou a registrar, em algumas épocas, aí, alguns mil anos atrás, e que poderia ter sobrevivido, tem também, uma estrada, uma tal de rodovia, rodovia 44, e esses espíritos, em algumas noites, principalmente, em noites de verão, verão, normalmente, o pessoal vê muito, essa questão das bolas, né, dessas bolas de luz, mas também, tem a parte, do inverno, no inverno, normalmente, eles costumam ver, aí, esses seres, que mais se assemelham, com sombras, e que acabam, dando bastante medo, e mais e mais histórias, vão se criando, ao longo do tempo, eles começam, também, a ver seres, que aparecem, como se ainda estivessem, fazendo um ritual, ligam a ser, o povo nativo, então, como se eles ainda, estivessem fazendo, danças e rituais, os seus rituais, ali, uma vez, que na verdade, quem não deveria, estar lá, é o povo, que hoje está, ou pelo menos, o povo, que se denomina, dono da terra, então, eles dizem, que é como se eles, estivessem fazendo, um deslocamento, o que acaba, entrando também, um pouco, na história, na história, desse povo nativo, que dizia o seguinte, que principalmente, alguns guerreiros, algumas pessoas importantes, da tribo, elas tinham, ali, os seus corpos, movidos de um lugar, então, tinha época, em que era mandado, eles serem colocados, no pântano, depois, eles tinham que ser colocados, em uma outra parte, da floresta, e tudo isso, fazia parte, do ritual deles, e aí, nesse momento, você começa a ver, né, que em diferentes lugares, principalmente, de próxima rodovia, você pode ver, então, o que seria, né, os espíritos, ali, desses nativos, que acabaram tendo, o local, seu local de descanso, principalmente, e também, de vida profanado, uma coisa, que também, é sempre vista, mas aí, começam algumas histórias, a partir dos anos 50, pessoas chamam de homem mariposa, outros chamam de pássaros, né, pássaros gigantes, e também, tiveram ali, pessoas que estudam, existem pesquisadores, que ficam só no, eu vou procurar o pé grande, não, eu vou tentar provar, a questão toda, do homem mariposa, ou dos pássaros gigantes, e sim, existiram histórias, que pessoas foram contando, a respeito, desses pássaros, energias do lugar, se tornou uma coisa, tão popular, principalmente, na década de 70, que algumas coisas, não tão legais, começaram a acontecer, como, por exemplo, grupos de ocultismo, começaram a ir, até a floresta, eles iam para a floresta, e eles descobriam coisas, por exemplo, eles acabavam cavando, eles sabiam, que alguém tentou cavar, um lugar, e encontrou, uma grande quantidade, por exemplo, de ossos, e isso, para a gente ter uma ideia, de como a coisa, ali naquele local, foi amistosa, isso se encontra, até os dias de hoje, então, eles viam tudo aquilo, encontravam, principalmente, próximo, ali, a pedra, tá, a rocha de Deaton, ela emanava, de fato, uma energia, muito forte, que vinha, do povo indígena, então, eles queriam, basicamente, ali, pegar aquela energia, e transformar, aquela energia, em algo, para eles, isso é uma coisa, muito comum, aí, principalmente, do pensamento, da época, e da década de 70, como era uma floresta, onde eles poderiam, fazer essas coisas, e ninguém faria nada, muitos, e muitos grupos, começaram a fazer, os seus rituais, dentro da floresta, o problema, é que durante, o período da noite, que era quando, eles iam, até o lugar, eles faziam, ali, os seus rituais, e eles não tinham, um problema nenhum, em dizer, que eles estavam, fazendo rituais, ali, chamando as forças, do mal, e que eles, alimentariam, essas forças, do mal, ou esses espíritos, aí, que eles acabavam, chamando, com a própria, energia do solo, e isso, era contado, porque alguns grupos, inclusive, vão responder, e vão responder, de uma forma, criminosa, a respeito, do que eles estavam, fazendo, nesse território, os avistamentos, né, então, das bolas, ali, das bolas amarelas, e tal, eles começaram, a se intensificar, também, nos anos 70, o que fez, com que vários, e vários oficiais, começaram a fazer, uma varredura, no lugar, para tentar, entender, o que estava acontecendo, principalmente, próximo, aquele lago, que eu falei, para vocês, o tal lago, que era um lago sagrado, até os dias de hoje, é possível, você encontrar, essas bolas de luz, que acabam aparecendo, e aparece, normalmente, próximo, aí, a essa região, mas, vamos aqui, voltar, para as pessoas, que estavam, se infiltrando, na floresta, para fazer, seus rituais, era uma coisa, normal, tá, tenho que dizer, para vocês, que era uma coisa, normal, tudo que é novo, ele acaba, se tornando, fonte, de muita curiosidade, então, quando, você pega, ali, 1969, você começa, a pegar, Anton LaVey, entre outras, entre outros, expoentes, ali, de alguns, cultos, independente, do que essas pessoas, quiseram dizer, cada um, interpretou, de uma forma, e vários, e vários grupos, começaram, a se formar, Estados Unidos, Inglaterra, temos, aí, vários, contados no canal, que começaram, nessa época, também, na Inglaterra, quando surge, também, a questão toda, de, ah, encontramos, essa pessoa, aqui, que estava desaparecida, e ela foi utilizada, para um certo culto, então, isso tudo, começou a vir à tona, e pessoas, que, de fato, tinham cultos, mais antigos, não tinham, mais, nenhum problema, encontrar um lugar, e realizar, os seus cultos, isso, acabou virando, e é por isso, que existiram, aí, alguns cultos, que foram, muito perseguidos, porque, enquanto, você fala, de grupos, ali, pequenos, que estão, em florestas, espalhando pentagramas, espalhando cruzes, espalhando coisas, ok, só que, eles começaram, a encontrar grupos, ali, que já, já era mais, do que um grupo, já era uma seita, entre outras coisas, conhecemos, aí, né, várias, aí, aqui no canal, quando isso, aparecia na mídia, isso, gerava um problema, fazia, com que as autoridades, tivesse que tomar, uma providência, mas, não era o que acontecia, ali, uma vez, que eles faziam, na calada da noite, de uma floresta, lugar afastado, prejudicava ninguém, ou, pelo menos, era o que eles pensavam, até, que eles começam, ali, a perceber, que tem coisas, muito estranhas, aparecendo na floresta, e, também, sendo encontrados, tá, e, a gente vai falar, até mesmo, de uma caverna, onde eles encontraram, certos símbolos, e, também, certos objetos, questionáveis, como cadeiras, sabe aquelas cadeiras, para colocar, vocês sabem, né, pessoas pequenas, e, tal, então, eles tinham, algumas desconfianças, que pessoas, poderiam, é, ficar, ali, presas, naqueles cintos, e, tal, dessas cadeiras, onde estava, dentro dessa caverna, eles, também, foram encontrando, vários, ali, objetos, que, já eram objetos, que, não eram conhecidos, por eles, não eram cruzes, não eram pentagramas, que, normalmente, é o clássico, e, não, você via, que, já era uma coisa, um pouco mais, refinada, diferente, eles, não conseguiam entender, mas, o medo, era o mesmo, que, tudo isso, acabasse, sendo, uma circular, sem fim, de cultos, nascendo, nesse lugar, e, tem, também, cultos, que, muitas vezes, ainda, deixam dúvidas, tá, cultos, que, foram descobertos, mas, foram descobertos, pelos motivos errados, não, pelo culto, mas, porque, esse lugar, também, vai, acabar, guardando, ali, os segredos, de, muitos, SKs, sim, esse lugar, ele, foi monitorado, pelo governo, sim, por um bom tempo, direi que, quase, uma década, tá, então, vamos começar, aqui, com o relato, de um sargento, que, sem querer, acabou, passando, ali, pelas proximidades, de carro, e, acabou, dando, de cara, com, esse, tal, pássaro gigante, ou, sei lá, uma mariposa, qual é o nome, do criptide, aconteceu, no ano, de 1971, com o sargento, Thomas Downey, ele, no lateral, ali, da estrada, essa criatura, muito grande, e, ele, fez uma coisa, que, eu, dificilmente, faria, que, era, parar o carro, e, tentar, ver, né, do que se tratava, isso, ele, acaba, descrevendo, que, essa criatura, não fez, absolutamente, nada, para ele, ele, apenas, o olhou, e, foi embora, e, o que, mais, deixou, ele, impressionado, foi, quando, a criatura, levanta, voo, e, ele, presta, atenção, naquela, naquele, tamanho, de, envergadura, e, faz, um, relatório, ele, teria, chegado, a ser, apavorado, e, ele, conta, para os, colegas, e, conta, também, para a, polícia, que, tinha, essa, criatura, e, que, não, sabiam, o que, era, aquela, criatura, então, ele, queria, que, alguém, lá, ver, se, tinha, acontecido, alguma, coisa, o que, poderia, ser, essa, tal, criatura, só, que, ele, acabou, virando, piada, ninguém, queria, ouvir, o que, ele, estava, contando, falaram, ah, cara, você, está, contando, lendinha, então, foram, zoando, ele, e, ele, passou, muitas, décadas, magoado, com, o que, aconteceu, porque, tinha, certeza, do que, tinha, visto, e, é, aí, que, pessoas, dizem, não, existem, pássaros, que, poderiam, né, fazer, isso, existem, pássaros, que, poderia, ter, dois, metros, de, altura, três, metros, e, meio, ou, quase, quatro, metros, de, envergadura, o problema, sempre, é, o território, isso, também, acaba, acontecendo, quando, se, fala, do mariposa, porque, pode, ter, animais, com, essa, envergadura, pode, problema, é, o território, esse, território, não, teria, esse, tipo, de, não, teria, esse, tipo, de, pássaro, para, poder, fazer, essa, confusão, na, cabeça, das, pessoas, pode, ter, acontecido, de, aparecer, um, por, lá, pode, mas, é, uma, coisa, já, um, pouco, mais, difícil, acontece, a, mesma, coisa, com, o pé, grande, que, que, eles, consideram, uma, raça, que, não, existe, mais, mas, que, também, poderia, ser, e, seria, mais, próximo, do, que, eles, costumam, chamar, de, pé, grande, então, não, é, uma, coisa, totalmente, descartada, talvez, uma, coisa, apenas, não, compreendi, mais, uma, vez, vira, piada, só, que, a, piada, ela, vai, durar, por, um tempo, e, aí, depois, vai, acontecer, um, blackout, tá, um, blackout, bem, grande, uns, anos, depois, e, o, pessoal, estava, ali, meio, que, confraternizando, usando, talvez, o único bar, que, tinha, na, região, todo mundo, ficou, sem, luz, e, de, repente, eles, percebem, que, o lugar, está, sendo, iluminado, é, quando, eles, avistam, diversas, bolas, amarelas, brilhantes, que, começam a subir, começam a iluminar, aquela região, todo mundo, fica apavorado, foram, diversas, ligações, registradas, para, polícia, naquele dia, para, que, fosse, ver, o que, estava, acontecendo, porém, quando, eles, acabam, ali, fazendo, também, toda, uma, varredura, ninguém, consegue, encontrar, absolutamente, nada, isso, teria, acontecido, no ano, de 1978, então, as coisas, já, começaram, a se ligar, nessa hora, também, eles, lembram, desse sargento, que, teria, contado, aquela história, tão estranha, que, foi, ridícula, para os policiais, para quem, estava, ao redor, não, era, eles, já, tinham, visto, alguém, pelo menos, ali, viu, alguma coisa, então, para eles, fazia, algum sentido, então, as histórias, começam, a se mesclar, é, sobrenatural, é, uma coisa, mais, ufológica, do que se trata, isso, é uma coisa, é uma certa maldição indígena, ninguém sabe, dizer, do que se trata, só que, é como se tudo, acontecesse, ao mesmo tempo, exatamente, como, no rancho, Skinwall, no verão de 79, também, eles, mandam, uma pessoa, só que, essa pessoa, ela, vai, como se ela, fosse um pesquisador, porém, ela, estava trabalhando, para o governo, ela, vai dar uma olhada, nessa questão toda, das bolas de luzes, e, ela, vai fazer, alguns registros, que, é, começam, depois dessa data, a ter alguns avistamentos, de, aeronaves, aeronaves, muito escuras, às vezes, acabavam, se confundindo, é por isso, que eu digo, para vocês, essa questão, de quando, envolve, né, aeronaves, e tal, que, é feito, justamente, para, fazer sobrevoos, sem ser percebido, principalmente, pela cor, e tal, para fazer a noite, aí, já começa, a ficar, um pouco, confuso, e, foi justamente, o que aconteceu, depois, que eles, começaram a avistar, esses aviões, a coisa toda, se misturou, com, é um avião, não, não parecia um avião, eu acho, que é aquele pássaro, aquela coisa, tanta coisa, começou a se estragar, e foi pedido, uma resposta, eles queriam, uma resposta, do que tinha acontecido, sobre aquelas luzes, só que, eles nunca tiveram, essa resposta, assim, o governo, nunca conseguiu, dar uma resposta, uma resposta, lógica, para o que, todas aquelas pessoas, viram, e todas aquelas pessoas, registraram, ano de 2002, também, a coisa foi bem forte, em relação, ao avistamento, desses helicópteros, escuros, porque eles percebiam, que tinha, era como se fosse, uma certa perseguição, eles estavam, atrás de alguma coisa, e eles viam, as pessoas, que estavam ao redor, viam, que tinham, esses helicópteros, escuros, e ao mesmo tempo, como se estivessem, ali, sobrevoando, também, a região, alguns projetores, mas, ninguém conseguia, entender muito bem, o que estava, segurando, aqueles projetores, e era perceptível, que aqueles aviões, eles poderiam estar, perseguindo, esses projetores, então, olha como é que fica, a cabeça da galera, e aí, cada vez mais, o pessoal começou a ir embora, vamos embora, esse lugar aqui, não é um lugar bom, não é um lugar, que acabou se desenvolvendo, então, assim, não vale a pena, vai saindo aos poucos, então, existem pouquíssimos, ali, que ainda continuam, né, que são, que normalmente, também conhecem, como a palma da mão, essa entruncada região, aí, que tem diversas cidades, coladas ali, e se for entrar, nesse mérito, a coisa toda, vira uma bagunça, mas é muita cidadezinha, coladinha mesmo, mas, a mais importante é essa, que a gente, que faz parte, aí, da história central de hoje, e aí, também vem a parte, que eu disse para vocês, vai acontecer, uma mistura de, um grupo, um culto, e também, uma atividade, que começou a aparecer no lugar, por falta de trabalho, lembram, quando eu contei para vocês, a história da Elisa Lan, que eu trouxe, né, aquela série da Elisa Lan, e vai contando, o que aconteceu, com aquele local, que era tão, né, incrivelmente famoso, mas, começa-se a entrar, o famoso ilícito, e as pessoas, começam a virar zumbis, e era justamente, isso que estava acontecendo, também, nessa região, então, devido, a falta de emprego, as pessoas, não tinham emprego, quem ainda morava, no lugar, não conseguia trabalhar, não tinha dinheiro, a situação, era muito difícil, as pessoas, começaram a apelar, muito para o álcool, começou a apelar, para ilícito, e começaram a fazer, isso na floresta, e saíam de lá, totalmente ali, diferentes, do que as pessoas, costumavam acreditar, talvez, até muito parecido, com uma pessoa, possuída, né, quem é que sabe, não sabemos, o que eles, estavam utilizando, e a questão toda, é a seguinte, eles começaram a fazer, isso, e começaram a aparecer, algumas pessoas, ali na floresta, primeira pessoa, aí, que se teve, notícia, um dos casos, mais importantes, que gerou, realmente, uma grande descoberta, também, uma condenação, entre muitas coisas, ali, o caso, da Mary Lou Arruda, a Mary Lou Arruda, tinha 15 anos de idade, andava de bicicleta, na região, quando, de repente, alguma coisa, acontece, né, alguém, acaba levando ela, as pessoas, descreviam o carro verde, e só a bicicleta, dela ficou, o coleguinha, que estava com ela, tinha um garoto, com ela, e esse garoto, ele acaba, então, pegando a bicicleta, devolve para os pais, e avisa, que alguém levou a Mary Lou, então, eles começam as buscas, começam a procurar pela floresta, começam, e eles pegam, um período, onde a conservação, era mais fácil, ali, então, eles conseguiram, identificar muito bem, a Mary Lou, pela forma, com que eles encontraram, a Mary Lou, né, todas as, todos os machucados, enfim, as coisas que tinham, ali no rosto dela, que dava a impressão, de que ela teria sofrido, algumas coisas, em relação a pedras, né, pedras, vocês estão entendendo, estou tentando manter, esse vídeo, aí, um pouco, um pouco mais, tudo na Mary Lou, e procura um homem, que teria feito isso, com uma outra garota, uma garota de bicicleta, ele teria levado ela, também, para a mata, só que ela conseguiu fugir, e esse homem, ele já era um cara conhecido, um cara conhecido pela polícia, então, eles vão atrás dele, porque é justamente, uma cena muito parecida, e aí, eles o encontram, e o prendem, o nome dele, era James Kinder, e ele jurava, de pé junto, que não, ele não tinha feito, nada com ela, e isso tudo, vai virar, assim, uma certa briga, um certo, eu vou recorrer, não fui eu, não vou recorrer, não fui eu, isso só teve fim, ele acaba falecendo, ele acaba adquirindo, ali, uma doença, e acaba perdendo a vida, porque senão, ele ainda estaria, aí, recorrendo, até os dias de hoje, ou o dia de eterno, enfim, não sabemos, mas ele acabou sendo, sendo responsabilizado, pelo que aconteceu, com a Mary Lou, aí, entra, para mim, uma lacuna, porque veja só, eles descobrem isso, só que depois, eles vão encontrar, mais pessoas, como eles começaram, a olhar, a região, procurando a Mary Lou, eles acabam encontrando, uma outra pessoa, que tinha sido, uma garota, de 17 anos, que tinha desaparecido, e que ninguém, estava conseguindo, saber, para onde, ela tinha ido, então, no começo, a polícia achou, até que ela tinha ido embora, essa mulher, ela se chamava Doreen, e ela, era uma profissional, e a Doreen, ela vendia o corpo, mais uma vez, as pessoas não tinham, aí, muita opção de trabalho, então, ela tinha essa atividade, e tinham muitos grupos, que faziam isso, inclusive, brigas, ali, de território, para atuação, tá, então, tinha ali, as pessoas, né, tinha o cafetão, e tal, e aí, essas meninas, dali, a porcentagem, do pilantra, e parece que essa moça, ela teve, algum problema, aí, com esse cara, e ela acabou, nas mãos dele, e eles acabam, encontrando a Doreen, numa árvore, amarrada, e, nesse momento, eles percebem, também, que tiveram, uma certa ação, de pedras, principalmente, no rosto dela, isso é levado, também, para a autoridade policial, e isso poderia, também, ter colocado, ali, de repente, na conta, né, na conta do James, que já tinha feito, aquilo, com a Mary Lou, mas, não, eles vão fazer, descobertas, muito maiores, porque eles vão encontrar, uma outra garota, uma garota, chamada, Bárbara, praticamente, ali, do mesmo jeito, tal, mesmo modos, ali, tudo igual, e, aí, eles começam, a fazer, uma investigação, muito ampla, porque eles vão, encontrando, pela floresta, e era uma coisa, muito comum, eles encontrar, muitos objetos, aí, de culto, que acabavam, ficando, círculos, restos de fogueiras, em círculos, muitas coisas mesmo, então, eles começam, a pensar, que aquilo, poderia ter, alguma coisa, a ver, com rituais, que aconteciam, no lugar, eles, então, começam, a investigar, para quem, essas garotas, trabalhavam, porque, assim, como a primeira, a Bárbara, ela também, tinha, a mesma atividade, a Bárbara, era de um outro grupo, que acabou entrando, então, no grupo, desse homem, aí, desse homem, que a gente, já vai falar, só que ela, não queria, obedecer, as regras dele, todas as garotas, que ele, gerenciava, vamos dizer assim, elas, eram garotas, que participavam, do culto dele, afinal de contas, ele se intitulava, o próprio mal, então, essas garotas, elas, tinham que trabalhar, e tinham, também, que fazer parte, desse culto, e elas, acreditavam, que realmente, ele era, a um ponto, que quando, eles, começam a investigar, esse certo culto, eles, encontram, então, um nome, que é, o Caldru, e durante, o período, que eles encontram, o Caldru, eles querem, uma testemunha, e eles, encontram, uma moça, e ela, conta, tá, ela, conta, sobre os rituais, ela, conta, sobre as coisas, ali, que tinham, acontecido, ela, mostra, para a polícia, então, os lugares, que eles, costumavam, fazer esse ritual, e ela, conta, então, que quem teria, feito isso, era o chefe, delas, que era, o homem, e também, o líder, dessa seita, chamado, Caldru, ela, diz, para os policiais, que oferece, para ela, uma certa segurança, ela, diz, não precisa, porque, quem vem, me buscar, não é o Caldru, mas, sim, o que anda, com o Caldru, esse, é o meu fim, então, assim, ela, já estava, atribuindo, a uma coisa, sobrenatural, que viria, buscá-la, uma coisa, completamente, de maluco, mas, parece, que a coisa, não foi, tão de maluco, assim, algum tempo, depois, essa garota, desaparece, e a polícia, encontra, apenas, o crânio, então, nesse momento, eles, olham, ali, a situação, toda, e, começam, inclusive, a chamar, o Caldru, de líder, né, além, de ter sido, um SK, também, ele, era, um líder, eles, tentam, atribuir, isso, tudo, a toda, movimentação, ali, que o Caldru, fez, em relação, ao que acontecia, ali, com o pessoal, tinham coisas, que eram descritas, como, por exemplo, as pessoas, usando seus corpos, ao mesmo tempo, coisas, ali, para poder, obter energia, então, eram, mais ou menos, essas, aí, as coisas, que eles, ouviam, quando, encontrava um líder, ou, quando, encontrava uma pessoa, que falava, eles, começam a pegar, outros membros, e, meio, que, colocar grampos, ali, para ouvir, o que essas pessoas, estavam falando, é, nessa hora, que, eles, acabam descobrindo, que, tinha uma mulher, chamada Robin, que, acaba assumindo, que, quem tinha feito isso, com a moça, que deu, com a língua nos dentes, tinha sido ela, e, ela estava conversando, com o Caldru, nesse momento, então, Caldru, ainda não estava, formalmente, preso, então, nessa hora, eles descobrem, que, os dois, estão juntos, eles, conversam com ela, e, dizem, tá, você tem todos os elementos, que contam a história, de tudo, que conta a história, de tudo, que pode ter acontecido, e por que, que ele fez isso, parece que, a primeira garota, ela verificou, né, que, ele estava sendo, truculento, com a Bárbara, porque a Bárbara, era de outro lugar, Bárbara, não queria, se submeter, às regras dele, e também, não queria fazer, todas as atividades, que tinham que ser feitas, dentro do culto, ela não estava, gostando daquilo, e aí, o que ele faz, ele acaba, eliminando, a Bárbara, não dá, isso que a primeira garota, viu, então, como ela viu, ela também, foi eliminada, e assim, começam todas as coisas, e quando, ele faz isso, com a Bárbara, quem, acaba sabendo, é a moça, que fala, com a polícia, e essa Robin, com raiva, porque aí, todo mundo sabia, quem tinha, dado com a língua, nos dentes, vai lá, e faz, o que faz ali, fazendo com que a polícia, encontre só o crânio, da moça, que acabou ajudando a polícia, contando o que aconteceu, e aí, a polícia descobre, que quem tinha feito, aquilo com ela, tinha sido a Robin, então, a Robin, ela conversa, com a polícia, claro, né, porque você acredita, que não, o Carl, ele tinha feito, de uma determinada forma, também, tinha ligações ali, de alguns namorados, os namorados, dessas garotas também, elas tinham ali, a vida delas, elas, né, enfim, vendiam o que era delas, só que elas tinham, seus namorados, e todos ali, parece que faziam parte, dessa seita, e a Robin, faz um acordo, com a polícia, na época, porém, ela acaba ficando, em liberdade, já o Carl, que acaba sendo preso, então, no meio, dessa bagunça toda, eles começaram, a ficar mais vigilantes, mas, os cultos continuaram, e começaram também, a olhar muito a floresta, e começaram a achar coisas, estranhíssimas, como, por exemplo, você encontrar ali, alguns animais de porte grande, que estavam vivos, vivos, tá, andando, alguns já estavam cicatrizados, mas faltando ali, alguma parte, do seu corpo, isso é uma coisa muito estranha, eles também descobrem, um local, onde também, eles encontram muitos ali, era como se fosse um cemitério, né, um cemitério de animais, mais que esses animais, eles tinham sido utilizados antes, para outros fins, né, fins ritualísticos, então, eles também encontram, e muitos dizem, que na verdade, não, que só era mesmo lugar, que as pessoas fizeram, né, como se fossem, o cemitério de seus bichinhos, era uma coisa normal, lá nos Estados Unidos, vide, o filme, do Stephen King cemitério, pessoas que estudam, criptídeos, pessoas que estudam, regiões ali, que tem uma certa energia, também querem saber, da cultura dos nativos, então, várias pessoas, começam a se juntar, existe livros, tá, tem alguns livros aí, que falam, sobre a história do lugar, nos Estados Unidos, essa história, ela é amplamente divulgada, muitas pessoas conhecem, essa história, mas ela não é tão conhecida, no Brasil, porém, teve um período, em que começou a ser, então, alguns ali, se aventuraram, né, a trazer essa história, mas não tinha muitas informações, assim como eu tenho certeza, que deve ter muito mais aí, que eu também não consegui, encontrar fonte, eu acabei caindo ali, numa certa matéria, uma certa notinha ali, que eles estavam dizendo, que eles estavam falando, um pouco mais, sobre esse Bridget Water, porque eles queriam fazer, uma série, que eles já sabiam, para quem venderia, que estúdio produziria, ninguém sabia, de fato, o que aconteceria, mas seria como, se fosse um desafio, entre três pessoas, ou quatro pessoas, que passaram dias, na floresta, como, pelo que eu entendi, ali eles iam tentar replicar, a experiência, da bruxa de Blair, ali naquele lugar, aquela floresta, ela lembra um pouco, a floresta da bruxa de Blair, até quem diga, que a pessoa se inspira, né, na bruxa de Blair, eu achei muito clichê, não trouxe, mas, como a gente está falando disso, aí eu achei interessante, agora, se isso foi feito, eu não consegui encontrar, então, se vocês assistirem, alguma coisa, semelhante a isso, e quiserem colocar, aqui nos comentários, eu agradeço demais, se você morar próximo, a esse lugar, eu não estou dizendo, próximo no lugar, tá, assim, escuta as histórias, mora, sei lá, em Nova York, né, porque não é tão longe, assim, mora em Nova York, ou mora em alguma cidade, vizinha também, desse tal triângulo, aí, conta também, aqui nos comentários, se você, se você já viu, alguma coisa estranha, né, nessa localidade, ou já leu sobre, já escutou alguma história, coloca também, nos comentários, existe, né, uma história, de um caminhoneiro ruivo, que anda nessa rodovia 44, só quem ficou no final, que vai saber disso, e esse caminhoneiro, ele também, por incrível que pareça, ele também parece ser um ser, aí, sobrenatural, parece ser um fantasma, que ele acaba evitando, que as pessoas tenham acidentes, então, ele acaba aparecendo, em locais, onde ele pede carona, as pessoas param, ele está sempre com o caminhão, então, ele diz que o caminhão quebrou, ele quer carona, quando a pessoa dá a carona, para ele, ele sobe, pois também, existem situações, em que a pessoa, ela visivelmente, está numa situação, em que ela pode, ter um acidente com o carro, e de repente, ela percebe, que um homem ruivo, acaba caindo, na frente do seu carro, se é isso que vocês me entendem, acaba dando aquela freada brusca, depois eles não conseguem, encontrar ninguém, e outros também dizem, que ele pede carona, para muitas pessoas, então, muitas pessoas são obrigadas a parar, porque acham que é uma pessoa, ele parece ali, um homem ruivo, normal, pedindo carona, então, eles acabam parando, dando carona para ele, ele fica quieto, por um tempo, as pessoas começam a perguntar, para onde ele vai, ele não responde, quando eles olham de novo, ele não está mais no carro, então, essa também é uma história, bem conhecida, na região, e eu estou doida, para saber dessas todas as histórias, quais são, as que vocês aí, já ouviram falar, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente final de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!